Nós, seres humanos, somos, vamos dizer assim, induzidos a ser livres pela nossa natureza. Isso é uma coisa da natureza humana, né? Então, se você tem uma criança num confinamento, você automaticamente está produzindo seres frustrados do exercício da liberdade, que vem da ausência do exercício da imaginação. Então, a tendência de você ser uma criança mais violenta, de você ser uma criança mais menos sociável, é muito grande. E eu acho que nós estamos produzindo uma geração de crianças pouco sociáveis, egoístas, individualistas, e que não é da agora, já vem, os pais dessas crianças de hoje já são formados nesse modelo mental. Então, assim, eu sinto que o efeito maior é, na realidade são dois, eu falei só uma, mas na realidade são dois. Um é desse aumento de uma predisposição para romper. Aliás, os psicanalistas lacanianos, vou arriscar dizer aqui uma coisa que não é da minha área, mas eles dizem que você que está excluído, você só produz uma inclusão se você gerar uma violência. Então, a violência, nesse aspecto, ela é um artifício do excluído, tá certo? Então, nós não podemos culpar aqui nessa confinada de ser violento, tá certo? Existe um provérbio muito antigo que diz, ah, todo mundo fala que o rio é violento, mas não diz que fechar as margens dele, né? Quer dizer, então você está fechando as margens da infância, está diminuindo, esse encurtamento é um fechamento. Então, é natural que exista uma maior violência atrás de barreiras que sejam outras, né? De extrapolar as fronteiras do rio. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto que está ligado ao consumismo é que você está produzindo uma geração não de cidadãos, mas de consumidores. Então, quando você sai da educação para, vamos dizer assim, para a dependência da indústria cultural, você está saindo do espaço de cidadania para o espaço do consumismo. E se você insiste no espaço do consumismo, o que é que você está produzindo? Você está produzindo um aumento do consumo do desnecessário. do consumo, vamos dizer, exagerado do que é supérfluo. Se você está produzindo um aumento do consumo exagerado do que é supérfluo, você está dizendo que tudo que a gente está discutindo em termos de preservação do planeta está mais ameaçado do que o que está acontecendo. Porque se essas crianças que estão aí, elas não estão preparadas, não estão sendo preparadas para serem cidadãs e sim só consumidores, e consumidores em excesso, não tem sustentabilidade do planeta. Então, na realidade, nós estamos produzindo uma legião de destruidores do que vai sobrar do planeta, do que nós estamos deixando. Então, esse é um problema grave.